Ontem dia 9 de junho saiu um teaser novo para o novo filme do Predador e eu vou analisar nesse vídeo as poucas cenas novas que a gente tem nesse teaser. Roda a vinheta. Eis que ontem fomos surpreendidos do nada com um teaser novo para o novo filme do Predador. Filme que graças a Deus estreia em setembro desse ano. Infelizmente esse segundo teaser aí mostra pouca coisa, são apenas 60 segundos e a maioria esmagadora são cenas que a gente já tinha visto. E finalmente a gente consegue ver o Predador geneticamente aprimorado. Ele aparece bem naquela cena que termina o primeiro trailer quando o Predador Yautja ergue o Queen. O Predador modificado então agarra o Predador Yautja, atravessa a parede com ele e joga ele no carro. E aí a gente consegue ver bem o quanto ele é gigantesco e vermelho, não sei porquê. Definitivamente ele é bem diferente de tudo que a gente já viu do Predador no cinema. Note que ele quase não tem armadura e principalmente ele não tem máscara. Parece que ele consegue respirar, enxergar, enfim, tudo sem precisar da máscara. E ele é bem maior que o Predador tradicional. Ele é o dobro, ele parece assim o The Rock, o Dwayne Johnson. Parece uma mistura de dois Predadores um em cima do outro com o Lord Zed dos Power Rangers. E eu tô achando que o Predador vai ter que se unir aos humanos para conseguir derrotar esse Predador geneticamente aprimorado. Se você tá boiando com essa história de Predador geneticamente alterado, geneticamente aprimorado, lá no primeiro trailer que eu falo aqui, ó, nesse card, nesse vídeo que tá aparecendo aqui, os humanos descobrem que os Predadores vão viajando de planeta em planeta e coletando DNA para melhorar o seu próprio DNA, para se tornarem criaturas mais fortes, mais poderosas, enfim, a ultimate máquina de caçar. E eu devo dizer pra vocês que vendo esse Predador aí geneticamente alterado, eu lembrei muito do Super Predador. Tudo bem que esse novo Predador é bem maior e parece que bem mais forte, né? Ele joga o Predador, que já é uma criatura super poderosa, como se fosse um pedaço de papel. Ah, e nessa semana a gente também recebeu a notícia que vai aparecer nesse filme também o Hellhound, ou Predador Dog, ou simplesmente os cães do inferno, essa criatura que você tá vendo aí bem tenebrosa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito ansioso para assistir esse novo filme do Predador. A cada teaser, a cada foto, a cada notícia tá me deixando mais agoniado pra assistir. E você, como que você encarou esse trailer? Como você encarou o primeiro trailer? Tá animado? Tá com medo que o filme seja ruim? Ou tá com a esperança lá no alto? Deixa aí nos comentários. Nos vemos na próxima. E qualquer nova novidade aí que apareça, eu trago pra você. Fique tranquilo. Falou, galera!